Alguma coisa pro time do Galo no seu comentário anterior, não é? Não sei o que falta pro Galo. E eu pergunto pra você, o que falta pro Bragantino? Falei aqui brincando que é muito Elinha, Vitinho, Vinicinho, Gustavinho. Falta um cara, eu acho que falta um craque no Bragantino. Pode ser, Leirão. Falta uma figura talvez mais experiente até em idade mesmo, em rodagem no futebol. Porque a gente sabe que é um time que não é que tenha menos pressão, mas é um formador, vende bem jogadores, quer ter uma vitrine. Agora, pra começar a pular esse patamar de meio de tabela, de eliminações precoces, precisa, na minha opinião, de um jogador mais robusto, alguém que conduza o time. Foi bem, hein, Leirão? Parabéns, foi bem, mano. Obrigada, mas é que o Bragantino, toda vez que eu aposto no Bragantino, por exemplo, no bolão, eu perco. A gente tem falado, já tem um bom tempo que a gente fala isso, né? Bem treinado, mas... O Bragantino quer mudar de nível? Ou o Bragantino quer ser esse time formador? Contratar jogadores mais jovens de outros clubes e, obviamente, vender futebol europeu, fazer dinheiro e tudo mais. Por exemplo, o John John, que era jogador do Palmeiras, não teve tanta visibilidade no Palmeiras, usou tanta sequência assim. É jogador do Bragantino, ontem fez um jogo discreto, acabou sendo substituído, mas eu acho que é a filosofia. Qual que é a filosofia do Bragantino? Porque em momentos decisivos, momentos que é esse momento agora que o Bragantino está vivendo, de conseguir uma classificação, de dar uma resposta, de repente, para o torcedor, o Bragantino não consegue. Então, de repente, está dentro do planejamento, contratar jogadores mais jovens de outros clubes, formar esses jogadores, fazer dinheiro e ficar nesse nível que o Bragantino é hoje. Em contrapartida, o mandante era o Bragantino, por isso comecei por ele.